O nosso assunto hoje é a autoridade da Bíblia, autoridade bíblica. Sobre o que repousa a autoridade da Bíblia? O que é a Bíblia? A Bíblia se nos apresenta como sendo a palavra de Deus. Se há talvez uma expressão que melhor defina a Bíblia, esta expressão é esta, palavra de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, através de todo o Antigo Testamento, os escritores inspirados reivindicam esta autoridade, declarando constantemente que Deus existe, age na história e fala. Ele se pronuncia, ele se revela. Nós encontramos, por exemplo, no Antigo Testamento, 361 vezes a expressão, diz o Senhor. 445 vezes a expressão, assim diz o Senhor. E algumas das suas variações. Em 540 ocorrências, nós encontramos a palavra hebraica davar, que significa exatamente palavra. Palavra. Em combinações que têm o sentido de palavra de Deus, palavra do Senhor. como sendo uma comunicação divina na forma de mandamentos, na forma de profecias, na forma de exortações. Em outras palavras, a Bíblia é absolutamente clara. Há um Deus que fala, que se revela. E aquilo que nós temos o registro destas revelações divinas, destas comunicações divinas, é a palavra de Deus, é o termo que nós damos. É a Bíblia. As escrituras sagradas, as escrituras, o Antigo Testamento, escrituras tanto judaicas quanto cristãs. e o Novo Testamento, que é, na nossa visão, a continuidade desta revelação, iniciada nos tempos do Antigo Testamento. E se nós investigarmos os usos que a Bíblia faz destas expressões, palavra do Senhor, assim diz o Senhor, palavra de Deus, nós notaremos que, através de todo o Antigo Testamento, Deus se comunicou por meio de, ao seu povo, não é? Com o seu povo, por meio de seus servos inspirados, de tal maneira que os destinatários das mensagens divinas, por meio dos profetas, tinham plena consciência de que era Deus quem falava. Era Deus quem falava com eles, e não meramente um instrumento humano. Então, notem, só repetindo o conceito, no Antigo Testamento, Deus fala, por meio dos profetas, e aqueles que recebem as mensagens, as comunicações, tinham consciência de que era Deus que falava, e não meramente o agente humano, o profeta, o escritor humano. se nós olharmos, por exemplo, para Jesus, Jesus é a nossa, o nosso exemplo máximo, acreditamos que Jesus é, era o próprio Deus encarnado. Jesus reconheceu as Escrituras como autoritativas. Todo o seu ministério, desde o início de seu ministério, Jesus começou vencendo a tentação por meio da palavra, por meio do está escrito. Cada momento de seu ministério era pautado pela autoridade da Bíblia, com referências constantes às Escrituras Sagradas. Quando Jesus confrontava os mestres, os líderes religiosos da época, ele o fazia mediante a palavra de Deus. e ele ao ao confrontar, ao comparar a sua autoridade com a autoridade dos escribas e fariseus, por exemplo, que eram os mestres em Israel, ele deixou absolutamente claro que ele não veio para abolir a lei e os profetas. Essa expressão lei e profetas se refere ao Antigo Testamento como um todo. É a forma como os judeus se referiam ao Antigo Testamento à lei, os cinco primeiros livros de Moisés, a Torá, os profetas, e em alguns momentos eles também mencionavam uma terceira parte que eram os escritos, que são os salmos e os livros poéticos da Bíblia. Em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 19, Jesus deixa bem claro que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir, para se submeter à autoridade das Escrituras. e ele diz que enquanto durarem os céus e a terra, absolutamente nada seria tirado da lei dos profetas, das Escrituras, nem um i, nem um tio, disse ele, seria tirado. E então, Jesus é bem específico ao mencionar os escribas e fariseus como aqueles que tentavam minimizar os absolutos de Deus. Nós encontramos isso por aí hoje, pessoas tentando minimizar os absolutos de Deus. Não era este o comportamento de Jesus. Exatamente o contrário. Jesus reconhecia a autoridade da Bíblia nos seus mínimos detalhes. Uma outra passagem que eu poderia citar é Lucas capítulo 16, versículos 29 a 31. É uma passagem difícil, é a parábola do Rico e do Lázaro, você se lembra bem? Jesus está usando uma história que era comum em Israel, uma lenda que era comum em Israel. E ele ilustra um ponto, um ponto bem específico. Quando o Rico pede para que Abraão envie Lázaro para tentar converter os seus irmãos que ainda estão vivos, na parábola Jesus fala eles têm Abraão, não é? Jesus contando, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, o Antigo Testamento, deveriam ouvi-los, e isto é suficiente para a salvação. E o Rico insiste, não, pai Abraão, se algum, se alguém ressuscitar dentre os mortos e for ter com eles, certamente ouvirão. E de novo, Abraão responde que se eles não creem em Moisés e os profetas, as escrituras do Antigo Testamento, nem mesmo se um morto ressuscitar será o bastante. Então, Jesus reconheceu a autoridade das escrituras, seu ministério como um todo, e todo aquele que se apresenta como um seguidor de Jesus, como um discípulo de Jesus, certamente vai querer fazer o mesmo, reconhecer a autoridade da Bíblia e se submeter a ela como aconteceu com Jesus. Nós falamos, mencionamos que Deus se revela por meio dos profetas. O que é revelação? Apenas a definição de alguns termos importantes aqui para que fique bem claro o assunto. Revelação é como a mensagem chega ao profeta. Ok? O profeta, por exemplo, não sabe e não tem como saber. Na maioria dos casos, ele não tem, ele sequer tem como saber. Por exemplo, como que Moisés teria escrito acerca da criação? Ou como que Moisés teria escrito acerca do dilúvio? Como que Daniel e João teriam escrito acerca do futuro? Como que Natan saberia dos pecados particulares ou secretos de Davi ou do pecado especificamente falando que Davi cometeu? Então, neste caso, Deus revela. É uma mensagem que chega ao profeta vinda diretamente de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 28, diz que Deus revela os seus segredos em Números 12, 6, ele diz que ele o faz por meio de sonhos e visões. Então, o que é revelação? Revelação é como a mensagem chega ao profeta. E o que é inspiração? Inspiração é diferente de revelação. Inspiração é como o profeta passa a mensagem adiante. Ele pode fazê-lo de forma falada ou de forma escrita. Então, Deus revela a sua mensagem ao profeta e agora o profeta imbuído do espírito inspirado pelo espírito passa esta mensagem adiante de forma escrita ou de forma falada. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21, ele deixa bem claro que a iniciativa na revelação é divina. É Deus que determina quando se revelar, a quem se revelar ou o que revelar. E Pedro diz que os homens santos, uma referência aos profetas, falaram movidos pelo Espírito Santo. Este é o conceito de inspiração. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo também deixa bem claro, toda a escritura é inspirada. Toda a escritura é inspirada. A palavrinha grega utilizada por Paulo, significa soprado por Deus, assoprado por Deus. Então, o Espírito Santo atua na mente do profeta e agora vai passar, comunicar esta verdade, passá-la adiante. Nós acreditamos e temos suficientes evidências bíblicas de que a inspiração não atua nas palavras do profeta, mas na sua mente. É o que nós entendemos como sendo uma inspiração dinâmica ou uma inspiração de pensamentos. Em outras palavras, Deus não dita sua mensagem aos profetas. Ele apenas revela ideias, ele comunica pensamentos e o profeta vai passar esta comunicação divina adiante nas suas próprias palavras. Inspirado por Deus, guiado por Deus, a inspiração protege, certamente protege o profeta para que aquilo que ele passe adiante seja fidedigno, de acordo com a intenção divina, mas a inspiração não atua nas palavras, ela atua na mente dos profetas. E é por isso que nós encontramos, por exemplo, uma variedade de estilos na Bíblia, diversos estilos. Por quê? Porque cada escritor fala utilizando o seu próprio estilo, suas próprias palavras, sua própria cultura e diversos outros elementos eu poderia citar aqui. Quais são algumas das evidências, de modo bastante breve agora, algumas evidências da autoridade bíblica de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Talvez a primeira evidência de uma pequena lista que eu tenho aqui seja a singularidade da Bíblia. A Bíblia é única. Podemos comparar a Bíblia com toda e qualquer literatura da Antiguidade, dos supostos oráculos sagrados da Antiguidade. A Bíblia é única. Há uma nobreza no relato bíblico. O relato da criação, por exemplo, comparem o relato da criação com os antigos relatos egípcios, sumerianos ou greco-romanos, o relato bíblico da criação é singular, é nobre, é decente, por assim dizer. Os elevados conceitos morais que nós encontramos na Bíblia, nós não encontramos isso em praticamente lugar nenhum, escrito nenhum da Antiguidade. Há uma singularidade na Bíblia que precisa ser observada, precisa ser enaltecida. uma outra característica seria a unidade da Bíblia. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que o mesmo Deus fala através da Bíblia, é o mesmo Deus que fala um período aproximadamente de mil e seiscentos anos, desde Moisés até João, o apóstolo João, não obstante, há uma unidade na Bíblia. Mil e seiscentos anos, diferentes escritores, dezenas de escritores. Mas o plano eterno de Deus é claro, do Gênesis ao Apocalipse há consistência, há unidade no relato bíblico. Também nós encontramos uma outra evidência, seria a reciprocidade, esta interdependência comum que existe dentro da Bíblia. Os Salmos se reportam a Gênesis, Isaías se reporta a Gênesis ou a lei ao Pentateuco, Jesus se refere também ao Antigo Testamento, os apóstolos citam Jesus, citam os profetas, citam os Salmos, citam Moisés, existe essa reciprocidade, esta intertextualidade dentro da Bíblia. Em outras palavras, os livros bíblicos se complementam, eles, eles, existe esta relação orgânica entre eles, que é absolutamente impressionante. Também poderíamos citar as profecias, especialmente as profecias de tempo, Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, a profecia das 70 semanas, como extraordinário ver o cumprimento das profecias bíblicas, mais uma evidência de sua autoridade divina. E, por fim, eu gostaria de mencionar o apelo, o apelo inerente que existe nas Escrituras. Qualquer pessoa que lê as Escrituras livre de preconceito, buscando aprender, que voluntariamente se submete à autoridade da Bíblia, ele percebe o poder que existe ali, a coerência. Parafraseando, C.S. Lewis, um pensador inglês de algumas décadas atrás, ele diz, poderíamos dizer, por exemplo, que os escritores bíblicos ou foram lunáticos ou foram mentirosos ou eles realmente estavam corretos naquilo que eles disseram. Lunáticos porque estavam iludidos. Mentirosos porque eles sabiam que não estavam dizendo a verdade, mas disseram. Ou eles realmente disseram aquilo que eles realmente disseram era verdade. Se eles eram lunáticos, como justificar esta coerência, esta unidade, este poder que existe nas Escrituras? Se eles eram mentirosos, como justificar os elevados padrões morais que nós encontramos na Bíblia? como justificar-nos o cumprimento das profecias? Portanto, aquilo que eles dizem realmente é verdade. Eles se nos apresentam como porta-vozes do Deus eterno. Inspirados por Deus veio a minha palavra do Senhor. Os profetas comunicavam, eles tinham plena consciência de estarem sendo agentes da revelação divina. E, por fim, o poder transformador da Bíblia, como eu já mencionei. Poder transformador. Leia o segundo Coríntios, capítulo três. Poder transformador do Evangelho. Paulo cita este como um dos principais argumentos do seu ministério apostólico. Poder transformador. Poderíamos citar várias evidências, poderíamos desenvolver este tema de várias formas, mas eu acho que a título de introdução esses conceitos são suficientes e são relevantes, são necessários para que nós tenhamos alguma noção daquilo que é a Bíblia e como ela se nos apresenta e do seu, da sua autoridade, da autoridade divina, inerente nesses escritos sagrados. Benção, hein? Que Deus seja louvado. Tô com a minha Bíblia aqui, essa aqui é uma nova revista atualizada. uma pergunta aí que o povo mandou, certamente aí uma das principais é o seguinte, posso confiar que esse texto bíblico aqui que eu tenho, ele é parecido, está ligado aí com a mesma verdade que originais da Bíblia, nós já comentamos na semana passada que o papiro, ele se estraga, é semelhante ao nosso papel, o pergaminho, o couro também dura um tempo e se estraga, então era necessário realizar-se cópias, existem aí, eu vi em outras lives do senhor, que o senhor citou, 5.700, 5.800 manuscritos da Bíblia, posso confiar então que esse texto é o texto então fiel aos autógrafos dos autores originais da Bíblia? Sem dúvida nenhuma, pastor Ariel, as cópias bíblicas estão aí, não são poucas, são milhares, especialmente do Novo Testamento, essas cópias podem ser encontradas hoje em mosteiros, em igrejas, em museus, em coleções particulares, são milhares, centenas de cópias, algumas delas completas, algumas fragmentárias, mas o suficiente para nos mostrar que o texto que nós temos hoje corresponde exatamente ao texto que foi escrito na Antiguidade. Alguém pode perguntar, mas nós não temos os originais, nós não temos os autógrafos, como podemos ter certeza? Lembrem-se, nós temos milhares de manuscritos de todos os séculos, começando do segundo até a invenção da imprensa, na verdade, temos alguns manuscritos até o século, até do século XVIII, depois da invenção da imprensa. E quando nós comparamos o texto, a grande quantidade de manuscritos nos dá amplas condições de estabelecermos com suficiente precisão o texto, ou seja, o fato de que o texto permaneceu sem alterações que comprometam a sua natureza. Podemos estar seguros com relação a isto. Amém. Interessante, interessante. Tem gente, e chegou essa pergunta aqui, professor, que tem gente que acha que a Bíblia, embora seja a palavra de Deus, ela, será que ela não está ultrapassada? Será que ela não precisa ser interpretada como uma visão dos dias atuais? Como é que a gente relaciona isso aí? Vejam, a Bíblia foi revelada no contexto de uma cultura específica. O Antigo Testamento, ao longo de vários séculos, o Novo Testamento, no período de mais ou menos um século, primeiro século. Então, a Bíblia, as mensagens bíblicas foram reveladas no contexto de uma ou algumas culturas específicas. Mas a Bíblia não é condicionada a estas culturas. A cultura é apenas o veículo mediante o qual Deus comunica a sua verdade. Algumas pessoas dizem, não, a Bíblia é culturalmente condicionada. Existe um grupo religioso que diz que os seus escritos sagrados foram encontrados numa caverna, gravados em tabletes de ouro e traduzidos por um anjo. Se a Bíblia tivesse chegado a nós desta forma, algumas pessoas diriam, não, a Bíblia não se aplica a mim porque ela não fala a minha realidade e a minha experiência. A verdade é que aqueles que querem criticar vão criticar de uma forma ou de outra. Aqueles que não querem se submeter vão criticar de uma forma ou de outra. Então, não confundamos as coisas. Deus revelou sua mensagem por meio de pessoas reais, em momentos históricos reais, em culturas reais, específicas, mas a verdade bíblica transcende estas situações específicas. E não é realmente difícil nós encontrarmos o princípio, aquele elemento que é autoritativo, que é transcendente, quando interpretamos a Bíblia com cuidado e livre de preconceitos, livres de preconceitos, nós conseguimos claramente determinar aquele elemento autoritativo das Escrituras. Gostei da parte da transcendência e de fato, Deus cuidou do texto e ainda continua cuidando quando eu leio aqui, isso é maravilhoso. Professor, existem algumas pessoas hoje falando bastante sobre chaves hermenêuticas, alguns dizem assim, não, a chave hermenêutica é Jesus e tal, Jesus tem que ser a chave que abre todo o resto e tal. O adventismo, ou qual seria a chave aí que o cristão deve buscar para entender a palavra de Deus? Tem essa chave? Jesus é a chave hermenêutica? Quem sabe o professor também dá uma dica aí do que é hermenêutica? Talvez alguém seja ouvindo e não sabe aí o que é hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação da Bíblia. Este é o significado da palavra hermenêutica. É a ciência da interpretação hermenêutica bíblica. É a ciência da interpretação da Bíblia. Chaves hermenêuticas. A gente vive de modismos, né? A gente vive de modismos. Pessoas que não querem se submeter inteiramente à palavra de Deus ficam vindo a toda hora e especialmente agora com a mídia, a internet, Instagram e tudo mais. As pessoas querem falar, não é? E a internet, a mídia, deu um microfone a qualquer pessoa agora. Qualquer pessoa pode aparecer e ficar colocando seus pitacos particulares aí. se Jesus é a nossa chave hermenêutica, então vamos para Mateus capítulo 5 versículos 17 e 19, Jesus diz nem um tio será tirado das escrituras. E daí? Jesus é a minha chave hermenêutica ou não? Quando na parábola do rico e do Lázaro, Lucas 16, Jesus fala eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em João capítulo 5, quando Jesus discute com os fariseus, ele fala, é, vocês não confiam em Moisés o suficiente? Muito bem, pois é Moisés quem vai julgá-los no último dia. É a palavra escrita, exatamente aquilo que vocês, vocês pretendem colocar sua confiança em Moisés, mas no fundo vocês não confiam, não seguem, não obedecem Moisés, pois saibam que é Moisés que vai julgá-los. A palavra escrita que vai julgá-los no último dia. Então, Jesus é a minha chave hermenêutica? Se Jesus é a minha chave hermenêutica, então fica tudo muito claro, é tudo, acabou, é tudo. E eu não mudo, eu me submeto à autoridade da Bíblia. Te interrompendo aí, professor, ou seja, deixa eu ver se eu entendi aqui, traduzindo para o nosso pessoal lá. Não tem problema se Jesus for a chave hermenêutica, o problema é que eu quero ser o chaveiro, e aí então me coloco no lugar de Jesus. Se fosse Jesus chave hermenêutica, de fato, não teria nenhum problema, então. Eu acho que você colocou bem. A verdade é simples. Como eu disse, existe uma... A Bíblia apresenta uma unidade, uma coerência interna. E Jesus, talvez não haja ninguém que tenha reconhecido mais a autoridade das Escrituras como o próprio Jesus. O que algumas pessoas estão por aí dizendo, na verdade, é fazendo uma distinção entre Jesus e os apóstolos. Eles dizem que Jesus é minha autoridade, não os apóstolos. Por quê? Porque foram os apóstolos que enfrentaram lá o dia a dia de ter que pregar a pagãos, a gentios, ter que fazer com que gentios, pagãos, se tornassem cristãos. Jesus pregou uma mensagem mais ética e uma mensagem apocalíptica relacionada ao reino de Deus, a chegada do reino de Deus, num contexto judaico em que as pessoas já conheciam a revelação e viviam, na medida do possível, de acordo com a revelação divina. Então, algumas pessoas não querem se submeter, são gentios, a maioria da igreja hoje é de gentios e incircuncisos, mas eles não querem se submeter às mensagens apostólicas que tentaram fazer com que gentios, ao ingressarem na igreja, deixassem o paganismo para trás. Ora, esta é uma dicotomia simplesmente absurda, ela não se estabelece, ela não se mantém à luz das escrituras como um todo. Os apóstolos, a pregação dos apóstolos foi fundamentada nas escrituras do Antigo Testamento e na pregação de Jesus. Isto é muito claro no Novo Testamento, nenhum questionamento acerca disso. Eu acho isso interessante, professor, porque o título da nossa conversa de hoje aqui é sobre a autoridade da Bíblia, nós estamos vivendo num momento onde as pessoas questionam muito a autoridade, questionam muito e só esse título, autoridade da Bíblia, já nos deve fazer perguntar por que a Bíblia é talvez um dos livros mais questionados da Terra, não deveria ser o mais aceito diante de tudo isso? Se não fosse o pecado, certamente seria, certamente seria e esta é exatamente a razão de existir da Bíblia, é Deus se comunicando a um homem caído, a uma humanidade caída, tentando fazê-la entender de onde ela veio e qual é a esperança, qual é o plano divino para esta humanidade, mas as pessoas querem um Deus à sua imagem, elas querem uma religião à sua forma, eu gosto muito daquela expressão de John Stott, ele diz que existem aqueles que oram, seja feita a tua vontade, existem dois grupos de pessoas, diz John Stott, aqueles que dizem, seja feita a tua vontade e aqueles a quem Deus vai dizer um dia, seja feita a tua vontade. Perfeito. As pessoas querem uma religião à sua maneira, à sua forma, quem é o ser humano para querer se colocar no lugar de Deus e determinar o que é certo, o que é errado? Quem é o ser humano? Nós precisamos ter os pés no chão aqui e nós podemos ver claramente não só que existe um poder transcendente, um Deus criador por detrás de todas as coisas, mas também podemos ver com suficiente clareza que nós, que a humanidade é uma humanidade pecadora, ela é caída, o pecado, a universalidade do pecado. Eu gosto muito daquela expressão um teólogo que ele diz que o pecado é a doutrina mais visível da fé cristã. Nós podemos ver, nós podemos ver, nós podemos sentir a universalidade do pecado. Quem é o homem para querer se levantar e dizer como realmente deve ser ou querer julgar Deus através da sua experiência humana, isso é muita arrogância. Alguns perigos na perigos, na verdade, não são perigos atuais, eles sempre existiram. E como lidar com a Bíblia? O primeiro deles seria uma interpretação literalista. Eu quero fazer aqui a distinção entre uma interpretação literal, que leva a sério aquilo que a palavra de Deus diz, e uma interpretação literalista, que não leva em considerações questões idiomáticas, questões culturais, questões de tempo. Nós precisamos interpretar a Bíblia de modo literal sem incorrermos no literalismo cego. Este é um primeiro ponto, o primeiro perigo. O segundo perigo seria o alegorismo, de acharmos que tudo na Bíblia é simbólico. Como eu disse, nós temos que interpretar a Bíblia de modo literal. e uma interpretação simbólica descontrolada, que depende da criatividade do intérprete, isto não faz o menor sentido. Um outro perigo é o de nós queremos selecionar partes da Bíblia, o chamado cânon dentro do cânon. Está em voga hoje em dia também, Jesus, não os apóstolos, não é? E o tudo? E o Jesus diz, nem um i, nem um tio seria tirado da lei. A Bíblia tem esta coerência, esta harmonia, esta unidade, e esta ideia do cânon dentro do cânon, ou de eu fico com isso, não fico com aquilo, na verdade, é uma forma de justificar uma compreensão particular. Em vez da pessoa se submeter à palavra de Deus, ela tenta justificar uma interpretação particular. Fica uma Bíblia fininha, porque eu tiro o que eu não quero, a Bíblia é bem mais fina do que deveria ser. Exatamente, exatamente. E um último, na verdade, existem vários, apenas mais um que eu gostaria de mencionar, é o existencialismo. Eu interpreto a Bíblia a partir da experiência humana. Não, não é assim. Nós interpretamos a experiência humana a partir da Bíblia. Aqueles que interpretam a Bíblia a partir da existência humana, estão colocando o ser humano acima de Deus, estão colocando o homem como a medida de todas as coisas, isso é a definição do humanismo. Não, nós nos submetemos à autoridade da Bíblia, em vez de querer interpretar a Bíblia à luz da experiência humana. Sabe que o senhor estava falando sobre essa questão do existencialismo, que tem entrado como uma forma das pessoas, uma lente, das pessoas enxergarem o texto sagrado. E eu percebo, professor, que isso incorre muito principalmente nas novas gerações. Muito nas novas gerações, até por uma questão de formação, desde acadêmica, desde da escola, e isso chega principalmente na juventude com o estudo da filosofia, a gente vê muita gente citando tanto existencialistas ateístas mesmo, quanto um existencialismo meio que teísta, Sorkiger, Kierkegaard, e tantos outros que entram nesse, e eu ouço falar demais disso aí. E eu percebo que as novas gerações impõem um desafio gigantesco na devoção para o texto sagrado, porque parece que a era do leitor protagoniza agora o descaso com o texto e também o autor. É possível a gente recuperar essa devoção, principalmente nessa turma mais jovem? Alex, eu peço sua permissão, sua licença, para discordar um pouco de você. Claro. De fato, o desafio é grande, de fato, o desafio é grande, mas eu não usaria tanto o verbo recuperar, eu usaria o verbo manter, porque se há, por um lado, se existem pessoas que já abandonaram esta confiança no texto bíblico, na verdade, existe um número muito grande de jovens cristãos comprometidos, fiéis aos princípios divinos e que estão se esforçando pela graça de Deus a viver de acordo com a vontade divina. Então, eu preferiria usar o verbo é possível manter essa devoção? Sim, é possível, é possível. Nós temos que nos lembrar, em primeiro lugar, o ponto de partida é uma escolha pessoal. O ponto de partida é uma escolha pessoal, Deus nos deu o direito de escolha, talvez o maior bem que o Criador nos deu, o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Existem algumas questões difíceis em relação à Bíblia? Sim, claro que existem. Existem questões linguísticas, existem questões históricas e algumas outras questões que dificultam a compreensão de uma ou de outra passagem bíblica, não há menor dúvida. Mas como eu vou encarar essas dificuldades? Como ganchos para pendurar as minhas dúvidas e críticas, eu parto da premissa de que a Bíblia não é confiável, de que ela é repleta de problemas, ela é repleta de erros, de que a Bíblia não é a palavra divina, se eu parto dessa premissa, onde eu vou chegar? Não tem, não tem escolha. Então, não tem uma escolha pessoal, não é? É uma escolha pessoal. Agora, se eu procuro com um coração aberto, um coração pronto a aprender, se eu me coloco diante da palavra de Deus com humildade, com reverência, eu vou perceber, vou perceber a coerência, a unidade, o apelo que existe nas Escrituras sagradas. Então, é uma questão de escolha pessoal. De fato, o mundo tem se tornado cada vez um lugar mais, o mundo tem se tornado cada vez mais ateu. Mas isso é bíblico também, porventura, haverá, encontrará, o filho do homem quando ele vier, vai encontrar fé na Terra. Isto é bíblico. Então, de um lado, ficamos tristes de ver um aumento da incredulidade. Isso nos entristece, mas, ao mesmo tempo, isto é bíblico. E isto nos faz dizer que o mundo está no fim e que Jesus realmente está para voltar, porque ele diz que quando essas coisas começarem a acontecer, é sinal de que o fim está chegando. Então, a pessoa tem o direito de escolha. E o que eu diria? Aqueles que estão buscando, aqueles que estão buscando, leia, coloque-se de joelhos, peça para que Deus ilumine a sua leitura da Bíblia, o seu estudo da Bíblia, e você vai experimentar o significado do texto, você vai experimentar o poder das Escrituras, o seu poder transformador. você vai ver a beleza, a harmonia, a decência, a coerência, a nobreza que existe na palavra de Deus. Como eu disse, nós não julgamos, nós não interpretamos a Bíblia a partir da experiência humana, nós interpretamos a experiência humana a partir da Bíblia. É possível, sim, existem, nós temos que entender o que é o humanismo, nós temos que entender um pouco a origem dessas filosofias, o que está por detrás dessas filosofias. Na verdade, essa tentativa de tirar Deus de cena e colocar o ser humano, ela remonta ao Jardim do Éden, não é assim que Deus disse, mas ele sabe que no dia que vocês comerem, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Essa tentativa de colocar, de usar a experiência humana para julgar a Deus é a essência do pecado. E nós temos que ter um pouco mais de calma e compreender de onde essas ideias vêm. Elas vêm de pessoas incrédulas que não se submetem a Deus, não vêm, não querem ver o plano divino, a coerência do plano divino e, enfim, eu poderia dizer muito sobre isso. Deixa eu só mencionar um detalhe, Alex, claro, não quero abusar do tempo aqui, eu tenho lido bastante ultimamente sobre os estoicos, os estoicos eram filósofos greco-romanos, começaram na Grécia e no período do Novo Testamento já havia um grande número de romanos também que eram seguidores desta filosofia. Os estoicos eram pessoas profundamente pensantes, eram pensadores, eles eram observadores, eles observavam a natureza e agora veja bem, sem o auxílio da revelação escrita, sem o auxílio das escrituras, eles chegaram à compreensão de que há um Deus pessoal, que há um Deus criador e que nós devemos nos relacionar com reverência a este Deus criador e eles prepararam, preparavam listas de virtudes, algumas delas muito semelhantes àquelas que nós encontramos entre outras coisas, alguns dos filósofos históricos, eles condenavam o homossexualismo a partir da observação da anatomia humana, eles falam, olha em anatomia humana, ela já nos diz como que devem ser as relações sexuais humanas, e Paulo fala em Romanos capítulo 2 daqueles que pela natureza, deixa eu ler esse texto, eu gosto muito desse texto, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo fala daqueles que obedecem a Deus sem o auxílio da revelação, ele diz assim, Romanos capítulo 2, nos versículos 14, ele diz, quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo no dia em que Deus por meio de Jesus Cristo julgaram os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, Paulo já fala que é possível e existem gentios, e existiam gentios na sua época que sem o benefício da revelação chegavam a uma compreensão do que é Deus, de como viver muito próxima da revelação bíblica. Os estoicos, os estoicos sem as escrituras chegavam a uma compreensão da verdade muito próxima do que diz a Bíblia. Hoje, muitas pessoas com o auxílio das escrituras não chegam sequer aos pés daquele ideal de religião e de ética, de vida ética que os estoicos defendiam na antiguidade. Não é um contrasenso isso? Um contrasenso grande. Antes de você falar, terminar aqui, Ariel, com a última pergunta, eu acho interessante isso que o professor colocou, porque, de fato, quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia nos coloca, coloca o ser humano no seu devido lugar. Então você vê Deus, o homem e a criação. Então você, todas essas correntes que a gente tem encontrado por aí, o deísmo moderno, naturalismo, que seria ateísmo, niilismo, existencialismo, até o monismo panteísta oriental, nova era, pós-modernismo, mesmo o teísmo islâmico também, eles tiram o homem do seu devido lugar. Ou colocam no acima, no patamar de Deus, ou rebaixam o ser humano numa condição de criação de outros seres. E a Bíblia não, a Bíblia nos coloca exatamente nesse equilíbrio, isso é fantástico, por isso que voltar-se para a Bíblia é extraordinário e muito obrigado por trazer essa realidade para nós. E, pastor Parosca, última pergunta, e já incluo aí uma mensagem, então, nessa pergunta, pelo seguinte, a gente começou como adventistas com um profundo carinho pela Bíblia, devoção pela palavra, busca da verdade, de restaurar verdades que haviam sido derrubadas com o tempo. E a gente passou a ser conhecido como o povo da Bíblia. Hoje, talvez, esse título está um pouco, assim, mais enfraquecido, perdeu um pouco do brilho. O que podemos fazer para voltar a ser o povo da Bíblia? Para manter, Ariel, para manter, para manter, para manter. É isso aí. Para continuar sendo, para continuar sendo. Vejam, temos que tomar alguns cuidados aqui. Deus tem pessoas sinceras, cristãos sinceros, dedicados, consagrados em todas as denominações. Nós não, não podemos aqui ignorar este fato. Como adventistas do sétimo dia, nós herdamos, nós recebemos um legado de preocupação, de devoção, de reverência para com as escrituras de outros que vieram antes de nós, nesta linha de pessoas fiéis que remontam o período apostólico durante a antiguidade e no período medieval, os valdenses, os reformadores e diversos outros grupos, nós fazemos parte desta sucessão, desta linha de cristãos dedicados a Deus. O que fazer para que nós continuemos sendo o povo da Bíblia? Para que aqueles cristãos dedicados, fiéis, continuem sendo o povo da Bíblia, dedicado, consagrado à Bíblia? É importante, eu gostaria de enfatizar a decisão pessoal, a escolha pessoal. Existem, eu encontrei uma pessoa uma vez que me dizia que se ele tivesse uma experiência como a de Paulo na estrada de Damasco, ele, por certo, seria um cristão consagrado como Paulo foi. A Bíblia deixa muito claro, Jesus Cristo deixou isto muito claro, que quando a pessoa não quer crer, Lucas capítulo 16, nem mesmo se um morto ressuscitar, convencerá aquela pessoa. Então, a decisão pessoal é importante, e quando nós nos colocamos com humildade diante da Bíblia, diante da revelação, diante da palavra de Deus, e permitimos, sem preconceitos, com que o Espírito Santo fale a nós, nós ouviremos, e vamos ver a beleza, harmonia, a coerência das Escrituras, estudar a Bíblia com oração, com devoção. Quando Moisés se aproximou da Sars Ardente, Deus lhe falou, tire as sandálias dos pés, Moisés, porque o lugar em que você está é Terra Santa. Nas Escrituras, Terra Santa é a palavra de Deus, e devemos nos aproximar dela também com reverência, tirar as sandálias da arrogância, tirar as sandálias do preconceito, tirar as sandálias dessas filosofias materialistas, humanistas, que visam a desmerecer a Deus, a negar a Deus, a colocar o ser humano num patamar em que ele realmente não deve ocupar. Quando nós tiramos as sandálias e nos colocamos com humildade, pisando com humildade, com reverência, este terreno sagrado, nós vamos ser abençoados, nós vamos aprender, nós vamos crescer, nós vamos ser transformados. Queremos ser? Nós seremos. Se nós não quisermos, nós não seremos. Mesmo se um morto ressuscitar, diz Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar para que possamos viver esta experiência, a experiência da palavra, ser transformados, por ela.